E aí pessoal, voltamos aqui a mais um vídeo do Lego Harry Potter de 1 a 4, é 1 a 4 anos, vamos lá, vamos ver o que tem que fazer aqui, trocar de personagem. Ah, tem que pegar aqui, tá, o que tem que fazer com isso, não sei, ah, controlando, parece um skate ou algo parecido assim. Tá muito, vai explodir, ó, igual no Lego Jurassic, no vermelho até acabar com tudo. Vamos ver se a gente consegue entrar lá de novo. Só pular? Não? Ah, olha lá, olha, a volta de skate. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui no salãozão principal. Olha lá, dá um rolê de skate aqui. e aí e aí o afirmou lá vai pra lá vira pra cá vira pra lá depois o atropelo Se a pessoa ficar vermelha é melhor parar, para, não vai ela, beleza vamos continuar Chega de brincar, chega falei, vou apertar o K de novo senão não sai, o patinho azul ali, não tem a chave, não é você? Então a gente está com mais um personagem aqui Opa, não era para levitar você, era para levitar o baú, o baú não vai? Não, o baú não vai E ele aqui, o baú não abre, a gente precisa de outra chave? Ele está com a chave na mão Não abre não Ah, só os personagens muito fortes podem puxar Então só os personagens fortes podem puxar as grandes correntes Vamos ver se ele é um personagem Beleza, puxou a corrente Beleza, puxou a corrente Nada aqui Opa, tinha um azul ali E aqui, nada Tá, vamos trocar então Vai você aí, quem sabe você faz alguma coisa Opa Vou colocar a chave Olha lá Opa Vou ver o que ele conseguiu ali Olha lá, algumas pinturas vão responder as suas perguntas Vamos lá então E aí, beleza Beleza, vamos tentar aqui falar com ele E aí, beleza Beleza Opa Beleza, abriu alguma coisa Beleza, abriu alguma coisa Opa Beleza, abriu alguma coisa Opa E aí pessoal E aí pessoal Vamos continuar aqui no Lego Harry Potter 1 a 4 anos Tá muito legal Uma comédia Beleza, acendemos aí Vamos lá Estamos quase executando Não sei o que vai liberar Opa 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 Vamos acender aqui As tochas ali Pra acender Beleza Vem cá o Goblin Não sei que tem Não sei que tem a chave E aí Opa Opa Olha lá Não é o Harry Não é você Não é você Opa Virou duas vezes Virou também Virou também Virou também O verdadeiro Verdadeiro alguma coisa O verdadeiro sobrevivente Lá no Lego Jurassic Opa Opa O verdadeiro mago Deve ser alguma coisa assim Não deu pra ver que passou muito rápido Nada pra cá Nenhum azul escondido De certeza Então beleza Vamos lá com o Harry Aí Harry Não Gosto de levantar o Harry Não? Não consigo fazer? Eu mesmo? Vai lá Harry Não tem nada pra um lado Tem pro outro Não tem nada Então nós precisamos ir aqui Puxar aqui Vai lá Que é outro personagem forte Opa O dragão foi embora Vai lá Goblin Vamos ver Vai abrir essa porta Olha lá Putou um monte de ouro Beleza pessoal Não gostou do vídeo não curtir Inscreva-se no canal Tchau 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 Tchau